Ser mãe é um misto de sentimentos, uma explosão de sentimentos. Eu, particularmente, sou muito feliz em ser mãe. Isso me tornou uma pessoa muito melhor. E eu quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. Em nome da nossa militância, das nossas mulheres do Solidariedade, para cumprimentar a cada uma de vocês e parabéns pelo Dia das Mães. Um abraço. Eu quero mandar um beijo muito grande a todas as mães do Brasil que trabalham diariamente tentando educar seus filhos. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Feliz dia a todas as mães do Brasil. Um feliz Dia das Mães. 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 Feliz Dia das Mães.